Apolo 12 Apolo 12 Apolo 12 Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Apolo 12, cujo em becuse, oh, que bela que a cuvinha E per no polo de alunque Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Apolo 12, cujo em becuse, oh, que bela que a cuvinha E per no polo de alunque Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Pando Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Apolo 12, que é um boteço Apolo 12, que é um boteço Apolo 12 Apolo 12, que é um boteço Apolo 12, que é um boteço Apolo 12